Tá, tá, ei, mamãe de amor, beba e te chama um péssimo ónion. E tá, tá, ei, mamãe de amor, queixa te chama um péssimo ónion. E tá, ei, mamãe de amor, queixa te chama um péssimo ónion. Boa, boa, boa da eu sou de dã! Da eu sou de dã!